Equipes reunidas no 1º Batalhão da Polícia Militar. São nove agentes da Guarda Civil Metropolitana, com apoio da Polícia Militar e agentes da Prefeitura de Goiânia. Eles definiram que vão se dividir em três equipes para dar início ao trabalho de fiscalização de bares e restaurantes. No terceiro dia de abertura, eles vão verificar o cumprimento do decreto, não só dos estabelecimentos, como também dos clientes. Nós queremos achar uma situação onde as pessoas estejam realmente cumprindo. Pelo que a gente tem observado nas ruas, parece que há alguns locais que têm algum problema, o distanciamento não está correto, mas nós vamos conferir agora nessa saída à noite. Primeira parada, um bar tradicional da cidade. Público na varanda, no salão principal, tem álcool em gel disponível em cada mesa, distanciamento entre os assentos e garçons protegidos. Observe que pessoas sem máscara, somente sentadas. Mas na hora de circular, é preciso seguir as normas. As equipes vistoriaram o local. E aqui, nenhuma irregularidade foi encontrada. Foi uma grata satisfação, porque nós percebemos que estava havendo o distanciamento das mesas, dois metros entre uma mesa e outra. Eles estão observando a questão da limitação de quatro pessoas por mesa. Já no segundo estabelecimento fiscalizado, tinha uma pequena aglomeração do lado de fora. Com a chegada das equipes, o público se afastou. Mas olha esse casal. Saiu sem usar a máscara. E a justificativa foi o clima de romance. Como é que a gente beija? É, beijar. Os agentes da GCM entraram com os fiscais da prefeitura. No bar tinha cordão de isolamento, local para a higienização no interior. Porém, algumas medidas não estavam de acordo. O bar recebeu uma notificação educativa. Nós percebemos que não foi aferida a temperatura. Não houve aquela higienização das mãos previamente, antes deles assentarem na mesa. O dono acha importante esse trabalho de orientação. Tudo é uma adaptação. Então, o cliente também, às vezes, ele não está sabendo como se conduzir. E aí temos os funcionários, os nossos colaboradores, que precisamos orientar mais. Paralelo à fiscalização, nós viemos para esse outro bar, mostrar que teve gente que foi além das exigências do decreto. Aqui foi instalada essa cabine de sanitização. Todo cliente tem que passar por aqui. Tem um sensor, onde é acionado, as portas são fechadas. E durante 15 segundos é acionado um produto especial. Que não mancha a roupa, nem faz mal para a pessoa, para o cabelo. Exatamente isso. Tem a função de eliminar o novo coronavírus. Saindo, liberado para poder curtir o bar. A gente procurou onde poderia agregar mais, ter um zelo a mais com os clientes, uma segurança de prevenção, de evitar. Tanto para os nossos colaboradores, quanto para os clientes. De acordo com os sindibares, 30% dos estabelecimentos preferiram continuar fechados para uma abertura em outro momento. Mas, para a maioria, foi um recomeço otimista. Nós estamos vendo que os empresários estão realmente levando a fundo, levando com seriedade. E a reabertura foi com total responsabilidade no município de Goiânia.